Autoridade de região administrativa especial Oiku Siambenu, no coordenador Zona Especial Economia e Mercado Social, planeia a manutenção da barrazen tono, onde for proteção da comunidade. Presidente Autoridade de Raiwa, Rosero Tiago Lobato Hateten, Autoridade de Raiwa observa direita a condição da barrazen tono, onde se resolve o problema de sedimentação e a barrazen laran, no mostro de portão barrazen o sistema hidráulico, a eletricidade do portão barrazen, Rosero Lobato acrescenta, barrazen é investimento para todos os estados, precisa rolar medida de apoio da comunidade Atualo Nanatar. A barrazen é investimento para todos os estados, para todos os estados, A barraza é investimento para todos os estados, para todos os estados, coordenador James, João Gonçalves, Atutan. Acontecimento de sedimentação foi lançado para o estudo de viabilidade. O coordenador James acrescenta, barrazen é construída, precisa rolar medida de manutenção. A informação é que o estudo de viabilidade, a barrazen é atualmente realizada em seu local. A barrazen é extremamente realizada em seu local. A Secretaria Regional Assunto Agricultura, Filomena Sila, até tem. A Secretaria Regional Assunto Agricultura, Filomena Sila, até tem. A Secretaria Regional Assunto Agricultura, Filomena Sila, até tem. A Secretaria Regional Assunto Agricultura, Filomena Sila, até tem. A Secretaria Regional Assunto Agricultura, Filomena Sila, até tem.